Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades e o nosso vídeo de hoje é de conjunto para a sala de estar na Magazine Luiza. Eu espero que goste, se gostar deixa aquele like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada pela sua ajuda e vamos conferir os produtos. Começando por esse conjunto, Galia para a sala de estar com rack, mesa de centro e painel na cor branca, politano, está custando 329 ou até 7 de 47 sem juros. E aqui pessoal é como fica a forma de pagamento no cartão de crédito. E agora vamos para os próximos produtos. E agora vamos para os próximos vídeos. E agora vamos para os próximos vídeos. E se você estiver gostando deste vídeo, já deixa seu like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada pela sua ajuda e vamos para o próximo produto. E aí 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 canal eu sempre compartilho, pesquisa de preços de diferentes lojas de variedade e se você gosta de estar sempre acompanhando esse tipo de vídeo, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada pela sua ajuda! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E é isso meus amores Que eu pude compartilhar pra vocês Eu espero que tenha gostado Se gostou, deixa seu like Inscreva-se no meu canal Muito obrigada e até mais